Tá aqui, andou. Olá, eu me chamo Ferdinando, mas eu nem sei quem você é. Oi, Ferdinando. Tudo bem, prazer, meu nome é Gabi. Seu nome não interessa, pra mim você é a paciente 37. Gente, que bicho grossa, putada. Ferdinando, vai cuidar da paciente do quarto 22? Vou cuidar da paciente 22, sim, que ela é famosa. Já umas e outras... Massajadas que lhe peço, Piz. Essa aqui é massagem? Tá doida! Tá doida, menina, tá muito doida. Tá doida, né? Você me explica o que ele tá pretendendo com esse bob na cabeça, né? É isso mesmo, ninguém sabe quem eu sou, as pessoas não tão me reconhecendo. É porque a gente faz um trabalho aqui, a gente estoura assim, todo mundo que trabalha aqui, eles não assistem televisão, não entram em site, não assim, enfim. Só pra deixar o pessoal bem tranquilo, a galera famosa que vem aqui. Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.